Música Desejam fazer seus pedidos agora? Sua sopa é excelente. Pois é, mas a gente sempre pede a sopa. E o que mais você tem? Bom, nós temos um ótimo foie. Eu conheço o foie, todos conhecem, era muito famoso. O que o chefe tem de novo? Querem saber sobre um prato novo? Novo? É, o que eu digo para eles? O que disse para eles? Eu disse que ia perguntar. Que desespero todo é esse? Estão perguntando sobre um prato novo? O que eu digo para eles? O que você disse para eles? Diz que ia perguntar. Vamos trabalhar, os clientes estão famintos. Tem certeza? Essa receita era um desastre. E o Gusto sempre dizia isso. Esse é o tipo de desafio que um futuro chefe precisa. Dia 20 de outubro, agora comemorou-se o Dia Internacional do Chefe de Cozinha. Agora, para ser um bom chefe, precisa acertar a mão. Será que você que está nos assistindo tem vontade de se tornar um chefe? Sabe realmente quais são os verdadeiros desafios? É o que você vai conhecer a partir de agora, aqui no Visita Record. Certamente a arte de cozinhar é uma das mais antigas da humanidade, surgindo assim que o homem descobriu o fogo. E a profissão de cozinheiro também não é de hoje. Há relatos históricos que datam 3 mil anos antes de Cristo, evidenciando a existência de profissionais dedicados à arte da cozinha. Eram eles os responsáveis, por exemplo, pelos banquetes tradicionalmente oferecidos pela corte da Mesopotâmia. Ao longo da história dos povos, a culinária foi evoluindo e se tornando, cada vez mais, um traço cultural marcante. De região para região variam não apenas os ingredientes empregados, mas também o modo de preparo da receita e até mesmo os utensílios de cozinha. Ele manda muito bem, são quase 10 anos de profissão. Hoje coordenando o curso de gastronomia de uma bela universidade no interior de São Paulo, aqui na cidade de Sorocaba. A profissão gastronomia está em evidência, em pujança no mercado brasileiro. O brasileiro em si está conhecendo melhor a arte de se apreciar uma boa gastronomia. E o mercado vem crescendo. Como é que você avalia todo esse potencial no mercado nos dias de hoje e para o futuro próximo na sociedade brasileira? Você está bem, Carlos Martins? É bom ver você. Que bom que você está na cozinha. Para mim é sempre uma alegria. Na cozinha é melhor ainda, né? Eu me dou muito bem com os chefes de cozinha, é uma profissão que eu me adapto facilmente na hora de uma boa conversa, porque a gente sabe que no final sempre tem coisa boa. Isso é ótimo. Conversa, comida, bons amigos, isso é a melhor coisa que tem, né? Um bom vinho também, né? Ah, sem dúvida nenhuma, faz parte. Eu acho que esse crescimento, por um lado, ele é assustador, porque ele vem acontecendo como uma avalanche, mas ele é importante. Nesses últimos 20 anos, a gastronomia se tornou notória para todas as pessoas no dia a dia. Os realities que aparecem fizeram com que o gosto pelo comer, o gosto pela comida surgisse, saísse porque estava guardado dentro de cada um. E a nossa profissão vem crescendo bastante. Agora, você pensa que é mole uma cozinha? A gente vê em vários filmes relatos de pessoas que são assistentes de cozinha, sem mesmo, sem nenhuma formação. A batalha é grande. Eu queria que você pontuasse, até para as pessoas que estão com o olhinho assim, ó, brilhando e querem se tornar um dia um chefe de cozinha, quais são os verdadeiros desafios que nós enfrentamos no dia a dia, quando você está ali na vida real dentro de um restaurante? Na profissão. Bom, primeiro tem que estudar. Estudar bastante, porque simplesmente mexer panela não é ser chefe de cozinha. Segundo, você tem que amar essa profissão, porque são 12, 14, 16, até 18 horas em pé dentro de uma cozinha, num calor, no verão que chega a quase 50 graus Celsius. Vai idade e vai embora. Tem que fazer barba, as mulheres não podem passar batom, tem que tirar brinco, entre outras coisas. Mas é uma profissão muito gostosa. E eu acho que um dos pontos mais importantes é você amar a profissão como qualquer outra profissão. Você tem que gostar do que você está fazendo. Olha, você falou gostosa, isso eu concordo com você, né? Não tem como ser diferente. Trabalhar numa cozinha sempre acaba o final de forma gostosa, ou gostoso, né? O pessoal está lá em casa agora. Sempre tem lá, não digo o pai ou a mãe que já tem a sua profissão definida, ganha dinheiro com a sua profissão e tudo bem. Mas tem um filho ou um primo que de repente faz um bom omelete ou faz um bom bolo. Dá pra ter essa percepção de quem tem talento ou não tem pra falar, meu, investe na carreira de gastronomia que você vai se dar bem? Nem sempre ter o talento e gostar de cozinhar vai fazer você um bom profissional. Mas eu acho que já é um bom começo você ter noção de que a vontade de cozinhar, a vontade de fazer um bom prato, já é o primeiro passo inicial. Encontrou esse dado, esse ponto importante no teu filho, dentro da tua família, incentiva. Eu acho que o incentivo é o primeiro passo pra você se tornar um bom chefe de cozinha. Aí depois ir galgando, porque fazer um ovo frito não é pra qualquer um. Você tem que ter técnica. E essa técnica você vai aprender dentro das escolas, dentro das faculdades. Tem um filme francês que eu não me lembro agora pra citar, e que é o cara lá, ele tá no interior, ele vai morar num outro país lá e ele faz um omelete. O omelete dele é o premiado. Essa história é por aí mesmo, não? A história é por aí mesmo, né? Um bom omelete, um bom ovo frito, você tem que ter técnica e fazer uma vez, fazer duas, fazer três. E quando você achar que na quarta tá bom, faça a quinta, sexta e a sétima. Porque é o dia a dia que vai trazer essa perfeição. Então, dentro de uma escola, onde o aluno passa dois anos estudando, não é o suficiente pra você falar que você tá pronto pro mercado. O mercado vai te fazer ao longo dos anos. Ao longo dos anos você vai se construindo. Olha, nós estamos aqui no curso, nesse momento estão trabalhando as técnicas da confeitaria. Trabalhar num restaurante, num fast food, tem uma diferença? Ah, tem bastante, né? Ou seja, cada segmento dentro da gastronomia, ela vai ter a sua particularidade. Um fast food, ele é muito mais rápido, a comida nem sempre é tão elaborada assim. Tem que ter sabor, tem que ter qualidade. Agora, você trabalhar dentro de um restaurante de alta gastronomia impõe uma finalização muito melhor no prato. Então, você tem que ter uma certa delicadeza, você tem que ter visão pro prato que você vai entregar pro seu cliente. Não tem mar de rosa no mundo da gastronomia. O professor aqui tava me dizendo que, às vezes, você ingressa no mercado, mesmo formado, você acaba entrando até como um assistente, de repente, ganhando salários que podem ser menores, inclusive, que a mensalidade da faculdade. Como isso? É a nossa realidade. Nós estamos com uma profissão que ainda não é regulamentada. Eu não tenho legislação. Ah, não tem um piso de chefe? Nós não temos um piso. Nós temos algo que se fala como piso dessa profissão. E, em alguns momentos, o valor que você começa a receber é menor do que o valor da sua mensalidade. Mas, inicialmente, você vai pra dentro de um restaurante e vai como pia. Vai lavar louça. Só que não é simplesmente um lavar louça. Não desmerece. É lavar louça e fica de olho no que estão fazendo do lado. Na falta da pessoa que tava fazendo aquilo, você se candidata e você vai crescendo. Você vai mostrando o trabalho. Ou seja, um chefe de cozinha precisa, acima de tudo, ser proativo. Proativo. Eu acho que isso é o básico pra você como humano. Você ficar parado esperando alguma coisa chegar e você não vai chegar. Então, a proatividade, ou mostrar que você aprendeu, mostrar que você tá apto ou com vontade de exercer aquele trecho, resolver aquele problema, acho que é o primordial. Você falou dos reality shows, que hoje ganhou notoriedade na televisão brasileira, porém aquilo é pura fantasia. A vida não é bem isso. De jeito nenhum. Eu acho que sim, esses programas, eles têm uma importância tremenda, porque fizeram com que as pessoas olhassem pra essa profissão que é a gastronomia. E vem trazendo cada dia mais alunos pra cá, mas aquilo é tudo forjado. Então, vamos parar a gravação, vamos terminar a finalização e a hora que voltamos gravar, o prato tá lindo e maravilhoso. Então, é algo que já está programado pra acontecer. Não desmerece a importância que tem pra alavancar a nossa profissão. Agora, uma coisa é certa nessa profissão, né? Que é a mais pura verdade. A gente promove a experiência, a sensibilidade e o prazer das pessoas na hora de degustar aquilo que vocês fazem. Então, eu acho que é isso que atrela muito essa questão da paixão por estar na cozinha, né? No final, a resposta que você tem de quem está comendo da sua comida. Não, sem dúvida nenhuma. Você ficar de olho dentro da cozinha, vendo um cliente receber o prato e o sorriso se estampar na primeira garfada, no primeiro contato que ele teve com aquele alimento, eu acho que é um retorno imprescindível. Nem sempre você tem isso. Às vezes você não está olhando o cliente, você não percebe qual foi a reação. Eu vou ver pelo prato vazio. Olha, Carlos, vou conversar com dois alunos seus pra saber quais são os principais desafios que eles encontram no percurso do curso, né? E da profissão futura que eles vão exercer. Roda aí. Eu escolhi a gastronomia porque já estava dentro da minha família, na área, já vem de geração, já da minha mãe, tias que trabalham e aí vem, vamos dizer assim, estava no sangue. Então eu me encontrei quando eu comecei a trabalhar simplesmente como garçom e falei, não, não é isso que eu quero, fui para dentro de uma cozinha. E aí que eu me encontrei. Eu escolhi a gastronomia porque desde criança eu já tinha gente da minha família ligado a essa área, que foram quem me ensinaram a começar a cozinhar, desde criança. E eu não consigo me imaginar fazendo outra área. Eu sempre gostei, eu sempre quis estar no meio da cozinha, trabalhando, fazendo realmente o que é o que eu gosto de fazer. E o maior desafio que eu tive foi poder passar a minha essência num prato, quando a pessoa pede, o cliente pede um prato, o que ela espera, qual a expectativa que ela espera da alimentação. Não se alimentar para saciar a fome, mas alimentar a parte espiritual, a parte da alegria, o amor, a felicidade. Que alimento é isso? Quando você cozinha, você transmite isso. Você passa isso. Então é o sentimento, o amor da gastronomia está aí. Olha só o Otávio e a Ana, hein? Que bonitinho. Mas não tem nada fácil, hein, Carlos? De jeito nenhum. A profissão é árdua. Ela é muito trabalho, muita dedicação, é amor. Ah, peraí, você também deve bater panela aqui. Esse negócio não ficou bom. Tem isso na cozinha mesmo? Joga no lixo, manda fazer de novo. Nós não chegamos a esse ponto, mas uns berros... Ah, não sei não. Você tem carinha de bravinho, hein? Uns berros de vez em quando são necessários. Ah, é? Claro. A cozinha tem que estar em ordem. E quem manda é o chefe. É o chefe. Dá um berro chamando a atenção de todo mundo aí. Pessoal, vamos trabalhar aí? Ah, isso tá muito ruim. Tá difícil de aturar. Pessoal, vamos cozinhar? É, vamos. Então tá. Olha, cozinhar é... Dedicação, é trabalho árduo, é amor. Olha, é trilhar uma vela de uma carreira por aí. E olha, e é com essas palavras, né, e essa entrevista que eu quero fazer uma homenagem a tantos chefes de cozinha que ao longo da minha carreira, inclusive, não só aqui pela Record, mas no mundo televisivo, eu já tive a oportunidade de entrevistar no interior de São Paulo, na capital, internacionalmente, em vários lugares, pessoas talentosas, que todos têm um começo, têm uma história. E pra vocês que já passaram pelo meu microfone, principalmente aqui pelo Visita Record, com tanta gastronomia que nós fizemos ao longo desses três anos que nós estamos com o programa, um beijo no coração. Parabéns por essa data tão querida e por nos presentear com a sensação e com a experiência de poder degustar das igualrias que o mundo nos proporciona através dos frutos da Terra. E tudo isso graças ao talento dos chefes de cozinha. E o meu recado agora é pra você que quer deixar seus dentes em dia e o seu sorriso ainda mais contagiante, porque cuidar dos dentes também é uma questão de autoestima, gente, como melhora. E é nisso que a Hortozara acredita. Que sucesso que é a Hortozara. Mais do que proporcionar um atendimento qualificado, a clínica Hortozara preza pela segurança e o conforto em todas as etapas dos seus serviços com profissionais, que são uma referência em toda a região. E hoje, inclusive, gente, é um dia muito especial na Hortozara. Está sendo inaugurado mais um ponto maravilhoso que fica na rua Floriano Peixoto 1021, no coração de tu. Vou repetir, na Floriano Peixoto 1021, hoje está acontecendo a inauguração de mais uma Hortozara. Se você não puder passar, não tem problema, você pode marcar sua consulta através do WhatsApp. Anota aí, 11-99186-2301. Vou repetir, 11-99186-2301. Gente, a Hortozara, sua clínica odontológica no coração de tu. A Hortozara, sua clínica odontológica no coração de tu. A Hortozara, sua clínica odontológica no coração de tu. A Hortozara, sua clínica odontológica no coração de tu. A Hortozara, sua clínica odontológica no coração de tu. A Hortozara, sua clínica odontológica no coração de tu. A Hortozara, sua clínica odontológica no coração de tu. A Hortozara, sua clínica odontológica no coração de tu. A Hortozara, sua clínica odontológica no coração de tu. Legenda por Sônia Ruberti